Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal mais um mismático do Brasil. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais um mismático do Brasil. Bom pessoal, estamos aqui na plataforma chamada Youtube há mais de 6 anos trazendo esclarecimentos, ajudando vocês no mundo do colecionismo e eu digo, tem moeda boa nesse Brasil pessoal. Tem moeda, porque aqui na loja tem aparecida tanta raridade que vocês não tem noção. Aqui tem 3 pessoal, e por que essas 3 só valem 50 centavos e por que eu vou mostrar para vocês vale 150 reais? Por que pessoal? Mas uai Jonas, essa moeda aqui, que moeda é essa aqui? Primeiro que você quer uma moeda aqui atrás, tem o barão do Rio Branco, normal. Na parte aqui do reverso nós temos 50, Cruzeiro do Sul, centavos, letra A, que diz que foi cunhado na Holanda, né? Diz que tem a letra A, certo? Cunhado na Holanda. Então, quer dizer, Jonas, que só a letra A não basta para mim ser milionário? Não. Tem reis que pensa isso, né? Quer achar uma moeda com uma letra, um negócio, né pessoal? Primeiro que não existe moeda no mundo que vai deixar para um milionário. Para ganhar uns trocos a mais, ganhar um dinheiro a mais, tipo uma moeda dessa aqui, apareceu aqui, que vale 150 reais. Por isso que é bom você ficar de olho no troco. É bom você ficar de olho nas moedinhas. Mas não, não qualquer moedinha. Tem que ser uma moedinha certa, tá? Bom pessoal, eu vou mostrar aqui. Ó, vou deixar uma delas para comparar a que vale e a que não vale, tá pessoal? Essa aqui é normal, vale 50 centavos. Essa minha aqui, pessoal, vale 150 porque ela é fim de chapa, tá? Ó, letra A, olha que linda, pessoal. Fim de chapa, olha ali. A moeda aqui é fim de chapa, tem um erro, a outra não tem, a outra não é fim de chapa. Então pessoal, essa aqui é rara porque ela é fim de chapa, ó. Tá vendo ali? Ó, essa aqui não. Essa aqui é normal. Então, aparece muita moeda boa aqui, pessoal. Vocês não tem noção quanta moeda bacana, moeda legal aparece aqui. Vocês não tem noção. Na loja, é muito legal, tá? Então, é por isso que essa moeda vale 150 reais e a outra só vale 50 centavos, certo? Então, vou preparar uma fotinha agora aqui. Aí, show de bola. Mais uma. Show. Ah, cansei mesmo. Certo, pessoal, então é isso. Aí, onde a gente fez um leilãozinho aqui, né, de moedas? Pessoal, o nosso link do nosso leilão está na descrição, você pode entrar no grupo lá, de compra e venda de moedas, né? Tá? Só clicar ali. Então, você que é colecionador que deseja um local para comprar com segurança do amigo Jonas, né, fazer umas compras bacanas nesse lugar, o link do WhatsApp está aí na descrição. Só clicar e tal. Ah, mas eu sou aí de Cachoeirinho, quero ir na tua loja para tu virar um revendedor aí. Tu compra de mim, depois tu vende. Tranquilo, pessoal. Tá? Nossa loja aqui do lado de Porto Alegre, em Cachoeirinha, né? Aqui está a loja. A gente tem sempre um cafezinho passado. A gente tem sempre uma moeda para te vender, para te comprar. Venha visitar, bem na frente da Prefeitura Municipal de Cachoeirinho. Aguardo todos vocês, certo, pessoal? Um abraço, fique com Deus. Um abraço, amigo Jonas, para todos vocês aí, tá? Tchau!